Ao conhecer vocês um pouco melhor, eu costumo ouvir sempre algumas frases e uma delas é Nossa Gil, eu tenho uma dificuldade pra andar, queria tanto andar melhor. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi mostrar como a esclerose múltipla pode afetar a sua forma de andar. E se liga que no final tem exercício pra te ajudar a melhorar a sua marcha, a sua forma de caminhar. Curtiu? Então aproveita e já encaminha esse vídeo pra outra emer que precisa melhorar a sua forma de andar. Então, vamos junto? Bora pro vídeo? Fala, amor! E se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro. Sou fisioterapeuta especializada em esclerose múltipla e fundadora da Balance Fisioterapia. O que difere o homem de muitos animais é a sua capacidade pra andar sobre dois pés. Essa evolução permitiu com que o homem sobrevivesse durante milhões e milhões de anos. Mas, pro nosso corpo, trouxe várias consequências. Vamos pensar junto? Imagina o quanto é difícil pro nosso corpíteo conseguir sustentar todo o peso e todo o movimento sobre dois pés. Complexo, né? E quando a gente pensa que essa pessoa que precisa se manter sobre dois pés é uma pessoa com esclerose múltipla. Que a gente sabe que é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Tanto o cérebro quanto a medula. E que vai afetar, por conta disso, diversos sistemas do nosso corpo. Consequentemente, essa pessoa que tem que ficar sob dois pés e tem esclerose múltipla vai sentir dificuldade para andar. Mas, antes de entender como a EME afeta o seu caminhar, a gente precisa saber como que acontece a caminhada de um modo normal. Mas, você precisa saber e entender como normalmente acontece a nossa forma de andar. Para facilitar a análise e o estudo da marcha, que é como chamamos a nossa forma de andar, a gente precisa dividir e subdividir a marcha em fases e subfases. As duas fases é a fase de apoio e a fase de balanço. Cada uma delas é subdividida em algumas fases. A gente, sempre quando vai olhar a marcha, a gente olha um pé de cada vez. Então, a fase de apoio é relativa a quando esse pé está apoiado. E a fase de balanço é relativa a quando esse pé está fora do chão do ar. Depois de te explicar como que funciona a marcha, eu vou te contar como a EME pode afetar cada uma dessas fases. Vamos começar com a fase de apoio. Ela é subdividida em cinco fases. A primeira delas é a fase de contato inicial. É quando o pé vai encostar no chão. A primeira parte que ele encosta é o calcanhar. Depois, passamos para a fase 2, que é a fase de resposta à carga. É quando esse pé que apoiou o calcanhar vai descer para o chão. E o corpo vai começar a avançar para frente, entrando na fase 3, que é a fase de apoio médio. Quando o corpo começa a avançar sobre o pé que está apoiado no chão. A quarta fase é a continuação desse apoio médio. É quando o corpo já passa todo esse pé e ele começa a se preparar para aquele pé sair do chão. E ela é chamada de apoio terminal. E a última fase do apoio é conhecida como pré-balanço. E é uma fase muito importante. Porque é a fase onde o pé vai começar a sair do chão, iniciando pelo calcanhar. E ele vai dar um impulso para começar a seguinte fase, que é a fase de balanço. Ela é dividida em três partes. A primeira parte é o balanço inicial, que é quando o pé sai do chão. O balanço médio é quando a perna se deslonca para frente. E o balanço terminal é quando o pé começa a se esticar e se preparar para a próxima fase. Que é a fase de apoio, de contato inicial, que foi a primeira que a gente viu. Tudo isso acontece numa cadência entre um pé e outro pé. Um pé e outro pé. Eles vão se alternando e repetindo isso várias e várias e várias vezes. E é assim que normalmente funciona a marcha. Vale lembrar que para que isso tudo aconteça, não é tão simples assim. Eu preciso que o meu corpo, que os meus músculos se contraiam e se relaxem na hora certa. Eu preciso que meu músculo tenha um grau de alongamento suficiente para fazer cada fase bonitinha. Eu preciso que minhas articulações sejam móveis e deixem com que meu pé se mova direito, com que minha perna vai para frente, com que meu tornozelo consiga ser móvel e muito, muito, muito mais. Então, agora que você já entendeu cada uma das fases da marcha e que elas são complexas e dependem de várias partes do nosso corpo, a gente vai começar a ver como a EM consegue afetar todo esse processo. Mas antes, se você se interessa por esse assunto, corre lá no meu Instagram. Está recheado de conteúdo sobre fisioterapia, esclerose múltipla, exercícios e autocuidado. Lá você vai aprender vários exercícios de diversas formas para você melhorar a sua marcha. Vamos junto? Ah, se você me seguir lá, me conta no direct que você me encontrou aqui no YouTube. Quando a gente pensa que a esclerose múltipla é uma doença que vai afetar vários sistemas e várias partes do corpo, a gente já espera que a marcha, que é algo tão complexo, será afetada. Mas o que de fato faz com que ela se altere em quem tem esclerose múltipla? Eu vou te trazer quatro fatores que alteram a forma de você andar. A primeira é a fraqueza muscular. Com seus músculos estando mais fracos, eles não vão dar conta de todo o processo que é o caminhar. Às vezes eles não vão conseguir contrair ou manter a contração, sustentando seu peso na hora de andar. Alguns músculos, quando estão fracos, prejudicam mais a marcha do que outros. Eu vou te contar um pouquinho sobre alguns. Alguns desses músculos são o glúteo. O nosso bumbum, principalmente o glúteo médio. O músculo da parte da frente de cima da coxa, que é conhecida como iliopsoas. O tibial anterior, que é o músculo da frente da sua perna. E os nossos abdominais, o nosso pâncer. Sim, quando ele está fraco, ele dificulta sua forma de andar. Mas vamos entender como cada um desses músculos pode te dificultar? Por exemplo, o glúteo médio. Quando ele está fraco, e vem cá, muita gente tem glúteo médio fraco. Independente se tem esclerose múltipla ou não. É uma fraqueza muito comum. Voltando, o glúteo médio, ele é responsável por deixar a sua pelve estabilizada. Principalmente quando você tira o pé do chão. Lembra que durante a caminhada, a gente tem três partes que o pé fica totalmente fora do chão? Se eu não tenho força no glúteo médio, o meu quadril, que deveria ficar retinho, ele vai cair. E na hora que ele cai, a minha marcha não sai tão efetiva. Eu tenho que dar um passo mais curto e eu posso até desequilibrar e cair. Outro músculo que colabora com essa estabilidade são os abdominais. Ele vai fazer com que a gente fique firme na posição e consiga mexer as pernas. Se ele está fraco, eu não vou ter esse centro de força. Eu não vou ter essa estabilidade central. E aí, eu coloco mais risco de andar, pior e até de cair. Outro desses músculos é o Willio Pessoas, mais conhecido como Pessoas. Ele é responsável por trazer a coxa para cima. Aquele movimento de levar o joelho na barriga, sabe? Então, ele, quando está fraco, ele vai dificultar com que o seu pé faça a fase de balanço. Geralmente, quando ele está fraco, você acaba não levantando tanto a perna. E o seu pé pode bater, você tropeçar e cair e também ter a falha de andar. Geralmente, quem tem fraqueza de Willio Pessoas, anda com a perna mais esticada e não consegue tirar tanto o pé do chão. Por fim, a fraqueza do tibial anterior. O que ela afeta? Ela vai afetar o posicionamento do pé. O tibial anterior faz com que a pontinha do seu pé suba. Você tira ela do chão. Ela vai preparar você no início da marcha, naquela fase do contato inicial que a gente apoia com o calcanhar. Se ela não ocorre, se o tibial anterior está fraco e ele não consegue contrair o suficiente para posicionar o seu pé, você vai pisar ou com a ponta do pé ou com o pé inteiro no chão. E isso vai alterar toda a mecânica, todo o seu movimento do caminhar. Ele pode até causar a hiperextensão de joelho. Eita, Nji, o que é isso? Hiperextensão de joelho? Xi tá me xingando? Não. A hiperextensão de joelho é quando o nosso joelho vai mais para trás do que deveria. Isso pode acontecer porque quando você pisa com a ponta do pé, você vai na segunda fase, que é quando o pé desce para o chão, ao invés de descer o calcanhar para os dedos, vai descer dos dedos para o calcanhar e a gente vai jogar a força para o joelho ir para trás. E aí aparece a tão conhecida e famosa hiperextensão de joelho. Ou joelho para trás, se você quiser chamar assim. Outro problema que vai afetar a sua marcha é a espasticidade. Se você ainda não entendeu o que é espasticidade, eu vou deixar o vídeo que eu falo sobre isso aqui nos cards e na descrição do vídeo. Então corre lá e assiste. Depois volta aqui e continua vendo o vídeo porque você vai entender como a espacidade pode te atrapalhar. Bom, a espasticidade é ativada quando ocorrem movimentos rápidos. Para andar, a gente precisa fazer uma sequência de movimentos rápidos. Mesmo que a gente queira andar devagar, é um movimento que vai desencadear a espasticidade. E a espasticidade de alguns músculos vão prejudicar e dificultar muito a forma de você andar. Principalmente nas fases que a gente precisa. Ou posicionar o pé. Então não só a fraqueza do tibial anterior, mas como a espacidade do músculo da batata ou da perna vão dificultar a posição do seu pé. Há uma espasticidade do quadríceps, que é o músculo de frente da coxa, não vai deixar com que o seu joelho dobre. E também vai atrapalhar aquela fraqueza de iliopsoas que eu te contei. A espacidade também vai afetar a fase de balanço, já que seu pé não vai sair direito do chão. E aquela fase que eu expliquei preparatória, onde a gente posiciona o pé para ele dar o impulso, que é a fase de pré-balanço. O terceiro fator que vai atrapalhar a sua marcha é a falta ou alteração de sensibilidade. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar também o vídeo que eu explico sobre as alterações de sensibilidade. Corre lá que ele tá muito legal. E você vai entender sobre dormências e formigamentos. Ele estará aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Mas como a sensibilidade vai prejudicar a sua forma de andar? Nosso corpo, nosso cérebro precisa sentir, mesmo que seja pelo sapato, como que está o chão que a gente está pisando. Se eu sinto dormência, formigamento, ou eu não tenho consciência que eu tenho essa alteração de sensibilidade, que acontece muito, eu não vou sentir o chão. Consequentemente, eu não vou fazer todos aqueles movimentos de pé de uma forma adequada. Também pode prejudicar na estabilidade, na forma que eu posiciono minha perna. E também, eu já expliquei isso no vídeo que eu explico sobre equilíbrio. Como a alteração de sensibilidade pode prejudicar o seu equilíbrio. Se você não viu, tá aqui nos cards e na descrição do vídeo também. E o quarto e último fator que vai atrapalhar a sua forma de andar é a falta de equilíbrio. E ela vai surgir principalmente naquele momento em que um dos seus pés está fora do chão. Que é a fase de balanço. Onde seu corpo tem que se estabilizar todo e ficar apoiado em um pé só. Se você tem uma alteração mais grave de equilíbrio, você vai perceber problemas e dificuldades também nas fases em que tem um apoio. E aí, que você já conheceu os quatro fatores que podem atrapalhar a sua forma de andar? Me conta aqui nos comentários quais desses fatores te atrapalham mais. Os problemas na forma de caminhar atrapalham muito quem tem esclerose múltipla. Atrapalham você a realizar suas tarefas do dia a dia. A trabalhar. A se deslocar. Consequentemente, você acaba ficando mais em casa. Tem gente que até em casa fica com dificuldade de se locomover andando. Andar na rua e muito mais. Mas vem cá, você sabe quem que ajuda você a melhorar esses sintomas? Pois é, a fisioterapia. A fisioterapia, ela é fundamental pra você que tem alguma alteração de macho. Por quê? Porque nós vamos primeiro te avaliar e na avaliação ver qual fase dessa macho você tá com problema e o motivo, a razão que você tem esse problema. Então a gente vai observar qual músculo tá fraco, qual músculo tem espacidade, como tá a sua sensibilidade e outros fatores mais. E aí, com essa avaliação feita, a gente vai começar a traçar um plano de tratamento. Porque a gente vai precisar alongar o seu músculo, preparar as suas articulações ganhando mobilidade, fortalecer os seus músculos, treinar o seu equilíbrio, estimular a sua sensibilidade. Além disso, não adianta a gente só fazer essa parte. A gente precisa treinar especificamente aquela fase da marcha que você teve dificuldade. Falando assim, às vezes parece fácil, mas o trabalho de reabilitação na marcha é um trabalho árduo. Que a gente precisa de motivação sua e nossa pra fazer com que você consiga andar melhor. E nisso, nós da Balance Fisioterapia somos especialistas. Todas nós, fisioterapeutas da Balance Balanceiras, somos especializados em fisioterapia neurológica. Então a gente estuda muito essas formas pra te ajudar a melhorar e a recuperar a sua marcha. Então, se fez sentido pra você e você quer andar melhor, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo pra você falar com a Ana, do nosso time de agendamentos. Ela vai ter o maior prazer em responder todas as suas dúvidas. E claro, agendar essa avaliação que eu te contei com a gente, pra gente identificar onde tá o problema da sua marcha. E aí, vamos junto? Vamos andar melhor? E claro, quero parabenizar você que chegou até aqui nessa parte do vídeo. Isso mostra que você está super comprometido com a sua saúde e quer melhorar a sua forma de andar. Por isso, eu preparei um bônus nesse vídeo. Sim, esse vídeo tem bônus. Como que vai ser esse bônus? Eu vou te ensinar três exercícios, sim, três, pra você treinar aí na sua casa e melhorar a sua forma de andar. O primeiro exercício eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Mas os outros dois estarão lá no nosso canal do Telegram. Pra você acessar e desbloquear esses dois exercícios, você precisa clicar no link que tá fixado no primeiro comentário desse vídeo. Eu vou tá te esperando lá no nosso canal do Telegram com esses dois exercícios extras pra você. E aí, vamos lá? Bora pro exercício, então? Esse exercício, ele vai ser pra você fortalecer o tibial anterior. Você já aprendeu sobre ele aqui nesse vídeo, né? Pra isso, você vai precisar de uma cadeira de escritório, uma cadeira que tenha rodinhas. Não é uma cadeira de rodas, é uma cadeira com rodas, cadeira de escritório, certo? Outro material que você vai precisar é você mesmo. Como que vai funcionar o exercício? Você vai sentar na cadeira de escritório, mais na ponta, de forma que você consiga apoiar o seu pé no chão. Se você for muito baixinho, abaixa a cadeira até o mínimo pra você apoiar bem o pé no chão. Agora, você vai esticar as suas pernas pra frente, apoiando o calcanhar. Na medida do possível, você vai deixar só o calcanhar apoiado. E agora vem a parte divertida. Você vai se puxar com o apoio do calcanhar e vai andar por um corredor ou pela casa fazendo esse movimento. Lembra, o máximo possível pra não apoiar o pé inteiro no chão. Eu quero só o apoio do seu calcanhar. Esse exercício vai fortalecer muito o seu tibial anterior e vai te ajudar na hora de caminhar. Agora, pra você ver os próximos dois exercícios, corre lá no nosso canal do Telegram. E aí, você curtiu o nosso exercício? Então, não deixa ele ficar aqui parado no YouTube. Compartilha com todo mundo que você conhece que precisa melhorar a sua forma de andar. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou. E lógico, clica no sininho pra você ser sempre notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te espero na próxima semana. Um beijo e até mais! Tchau, tchau!